desde o início da quarentena, eu acho que saí de casa três vezes para ir ao sistema de casa. Sim, nós morámos numa residência, ou seja, há aqui muita gente, mas também há muita gente que foi embora quando esta crise começou. Portanto, tendo em conta o número de pessoas que normalmente estão aqui, agora estamos muito poucos, mas mesmo assim é sempre mais fácil arranjar alguma coisa para fazer quando se vive numa residência do que quando se vive numa casa com poucas pessoas. E bem, em termos de números, aqui está muito mais descontrolado do que em Portugal, só que eu acho que nós já estamos a atingir o pico, ou seja, aqui já atingimos um ponto em que eu acho que pior não pode ficar. Os meus pais, claro, estão preocupados, começaria a desfrutar uma situação destas, mas acho que apesar de tudo estão a ser, estão a tentar manter a calma porque sabem que, pronto, também estando a entrar em pânico eles, não me ajudam aqui, que estou aqui sozinha a lidar com a situação. Aquilo que passava muito nos médias para Portugal, de os pão-recados estarem a ficar sem estoque, que era o fim do mundo, não foi essa a realidade que nós vimos aqui. E é muito estranho para nós estarmos a viver em Milão, ou seja, é uma cidade muito mexida, muito cosmopolita, cheia de trânsito e de barulho, e agora vais à rua numa caminhada de 10 minutos e simplesmente parece uma cidade abandonada. E acho que não é um sentimento de desconfiança, mas acho que não há tanto aquele espírito italiano de falar alto ou de... Acho que as pessoas estão mais calmas e mais contidas um pouco. Mas nas janelas, por exemplo, como é o caso, quando as pessoas vêm às janelas, acho que as pessoas falam na mesma e cantam e têm esse espírito que é conhecido dos italianos. As pessoas acabam por não se sentir tão sozinhas e acabam por perceber que estamos todos a passar por isto, estamos todos juntos, vamos todos a conseguir ultrapassar isto. Acho que é mais esse sentimento que vês quando vais à janela e vês toda a gente nas suas janelas a cantar, a ouvir música, a aproveitar o bom tempo que se tem feito sentir aqui em Milão, ou então com as lanternas de telemóvel à noite. Acho que é esse sentimento do meu. Obrigado.